Então, vamos finalizar esse módulo de sono falando sobre os impactos das alterações do sono na qualidade de vida da criança. Mas para a gente saber isso, falar sobre isso, vamos entender qual é o tempo de sono, então, que as crianças precisam, né? De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono. Então, a criança, o bebê de 4 a 12 meses, ele tem uma recomendação de 12 a 16 horas de sono com sonecas, de 1 a 2 anos, de 11 a 14 horas de sono também com sonecas, de 3 a 5 anos, de 10 a 13 horas de sono com sonecas, e a partir dos 6 anos, então, essa criança não tem mais a recomendação de fazer as sonecas, e aí de 6 a 12 anos, de 9 a 12 horas, e de 13 a 18 anos, de 8 a 10 horas. E vocês vão receber também uma cartela, essas horas em forma de cartela, para que vocês possam imprimir e poder acompanhando esse desenvolvimento e conversar com os pais dos seus pacientes a respeito desse tempo de sono e quando vocês realmente começarem a usar essas informações de sono no consultório. Então, quais são os sintomas relacionados com a obstrução intermitente das vias aéreas, da via aérea superior, né, das vias aéreas, e da via aérea superior. Ronco habitual, apneias presenciadas, que é aquela que, às vezes, a mãe fica olhando para o filho e ele está lá e tem esses sustos, ele está roncando, então, isso é uma apneia presenciada. Esforço respiratório associado, respiração oral diurna ou ruidosa, e é aquela criança que você chega do lado e você consegue ouvir ela respirando, a nossa respiração, ela é silenciosa. Então, uma respiração mesmo, oral e diurna ruidosa, ela também é um sintoma da obstrução. Ainda posições anormais durante o sono, então, aquela criança que deita de um lado, acorda do outro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma